O que é o show da Luna? Esse é o show da Luna, Luna, Luna Flores e frutos O lanche da tarde vai ter suco de abacaxi, com um toque de hortelã Eu gosto de abacaxi! Eu adoro esse cheirinho de hortelã, é tão gostoso! Eu também quero cheirar a hortelã Uau! Hortelã tem cheiro de... tem cheiro de hortelã Bom, eu vou lá fazer o nosso suco Pai, pai, olha o que eu achei! É uma flor! E ela tem um cheiro que parece... parece... parece de laranja Mas é claro, Júpiter, todas as frutas vêm de uma flor E sem flores, não existem frutas, sabia? Curioso! Papai fala cada coisa engraçada Mas ele não estava brincando Não! Não, Júpiter, ele disse que todas as frutas vêm de uma flor Mas como essa florzinha branquinha aqui pode virar uma laranja? Eu ainda não sei Mas eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Olha, mais uma flor! E com cheiro de laranja! Todas as flores dessa árvore têm o mesmo cheiro É porque elas já têm o cheiro da fruta que elas vão ser Mas essa florzinha aqui vai virar uma laranja grande? Isso é o que nós vamos descobrir! Hum, o suco do papai ficou muito bom! Hum, né? E agora estamos prontos para... O experimento! A gente vai colocar essa flor de laranja aqui Até ela virar laranjinha! Vai sim, Cláudio! Esse experimento vai ser muito legal! E vamos gravar tudo! Como nos documentários da TV! Mas de onde nasce a laranja? Será que é a do miolinho? Hum... Vamos esperar para ver! Se a florzinha da laranja for como as flores nos vasos da mamãe Ela pode nascer de hoje para amanhã! E daí, a gente vai ver uma laranjinha no lugar dessa flor! Peraí! É melhor a gente deixar uma laranja grande perto da laranjinha! Você já pensou ela acordar e estar sozinha no meio da noite? E não tem ninguém para conversar? Isso, Júpiter! Boa ideia! Boa noite, florzinha! Até amanhã, laranjinhas! Mas o que será que deu errado? Eu não sei! Será que a gente colocou muita água? Ou será que ela precisava estar na árvore? Será que é isso? Para virar fruta, a flor tem que estar na árvore? A gente pode ver na árvore! Nossa, quantas flores! Pergunta para elas quando elas vão virar frutas! Elas não vão falar com a gente! A não ser... Que a gente vire flor! A gente vai se transformar em flor? Mas é claro, Cláudio! Nós vamos ser flores no pé de laranja! Somos flores! E somos tão serosas! O mesmo cheiro da flor de laranja! É flor de laranjeira! Esse é o nosso nome! Somos flores tão bonitas! Obrigada! Como vai, amiga flor de pessegueiro? Vão muito bem! Você viu? Estamos todas florindo aqui no pé! Mas que ótimo! Logo, logo, os pêssegos vão crescer! E por aí, já começam a surgir laranjinhas! Para guardar as novas sementes! Meus parabéns! A flor de laranjeira está dando parabéns para outra! Será que é aniversário dela? A flor do pêssego é cor de rosa! Por fora, ela nem parece com o pêssego! Nem a gente! Parece laranja! Se a gente não parece fruta por fora, vai ver que parecemos por dentro! A gente tem alguma coisa dentro? Eu acho que tem alguma coisa dentro da minha barriga! Será que é a sua semente? Eu tenho semente? Eu também quero ter semente! As suas sementes estão se formando! E vocês vão ter que cuidar bem delas! Cuidar bem delas? Mas claro! É a nossa missão! Missão? Somos agentes secretos? Agente secreto flor de laranjeira? Qual é a missão mesmo? Proteger nossas sementes! Como é que a gente faz isso aí? Nos transformando em fruta! Com casca forte e gomos muito suculentos! Parece uma missão divertida! Isso mesmo! Os frutos protegem as sementes até que elas fiquem prontas para brotar! Isso mesmo! Mas como a gente se transforma em frutos? Vamos, flores! É hora do show! Do, 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 do... Da flor nos transformamos e numa fruta nos tornamos De dentro da flor nascemos e fecundadas crescemos E mesmo lá dentro já vemos, muito antes de frutas Sermos o formato e a cor que teremos Somos frutas, somos frutas Antes flores, belas flores Agora frutas, doces frutas Antes flores, belas flores Somos frutas, somos frutas Antes flores, belas flores Agora frutas, doces frutas Antes flores, belas flores Luna, 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 perdi uma peta Eu também perdi uma Ops, duas Estamos começando a virar laranjas Essa é a melhor experiência de todas Somos laranjas Isso é incrível Olha, uma maçã Não, Júpiter, você já comeu metade da maçã Espera um pouquinho Pronto, a salada de frutas vai ficar completa Obrigada, mãe Prontinho É, essa é a melhor salada de frutas de todas A maçã é a melhor de todas Luna, a gente não viu flor de maçã Eu acho que ela deve ser a flor mais bonita de todas Eu não sei direito como ela é Mas podemos pesquisar E a gente também pode pedir para o papai plantar maçã no nosso quintal, né? Legal A gente pode pedir para ele plantar um monte de frutas É, e quando elas forem frutas, o papai pode colher e fazer sucos Eu tive uma ideia Somos flores de laranjas Somos flores de laranjas Que susto Nós vamos cantar a transformação da flor em fruta E um, e dois, e um, dois, três, quatro Era uma vez uma flor linda e perfumada Era uma vez uma flor amarela e delicada Era uma vez uma flor charmosa e rosada Da flor, da flor ar Behavior giro da flor nos transformamos Da flor nos transformamos E numa fruta nos tornamos De dentro da flor nascemos E fecundada que temos 真的 serviço, e mesmo lá dentro já temos easy O formato e a cor que teremos Somos frutas, somos frutas Antes flores, belas flores Agora frutas, doces frutas Antes flores, belas flores Acabou! Agora somos laranjas As surpresas Júpiter Um buquê de futuros frutas pra vocês Tem flor de mamão, de laranja e de pêssego Das frutas do nosso quintal, né? Ficou muito bonito A gente pode plantar mais? É claro! Vamos escolher frutas novas Maçãs! Hum! Ficou lindo! E está tão cheiroso! Tudo bem, mãe? Está tudo bem, Júpiter! Foi só um espirro! Um espirro? Mas por que será que a gente espirra? O que é um espirro afinal? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz